O que é o Fasmo? Eu simplesmente não acho que vale a pena para mim. Está certo? Mas eu quero ver se antes do Halloween eu consigo pegar mais alguns itens, liberar algumas coisas. A última vez que eu joguei com vocês eu acho que foi o Elo, então vamos tentar, ou foi Tanglewood, foi um dos dois. Então vamos fazer Ridgeview. Porque os últimos dois jogos que eu fiz eu lembro que foi o Elo e o Tanglewood. Inclusive o de Tanglewood foi absurdamente rápido, foi coisa de 15 minutos. Não que não dê para fazer jogos mais rápidos, dá. Mas em média para uma partida em que você não está com pressa, 15 minutos está mais do que bom. Thomas Manson, ok? Recentemente a gente teve uma referência a um herói da Marvel e agora a gente tem uma referência a um criminoso. Eu ia falar literalmente o crime, mas isso aí ia me causar problemas com o YouTube. Ah, agora que eu lembrei. A configuração da dificuldade está toda alterada. Eu tinha feito isso para fazer o evento, só que eu acabei não fazendo o evento. Eu falei, não, vai me tomar muito tempo, eu preciso fazer, usar todo o tempo que eu tenho disponível, extra, né? Além de fazer os dois vídeos de Phasma que eu faço toda semana e... Vamos lá. Sanidade zero. Pio Restoration zero. Sanidade gain 200%. Sprinting, vamos deixar on. Prair Speed, 150. Flashlight on. Perder itens... Ah... Tá, isso aqui está certo. Agora, agora, Phantasma. Ghost Speed. Não. Vou colocar 150. Ah, que eu acho que era esse o que eu tinha marcado. Roaming High. E aí. Tchau. E aí. Tchau. Amém. Bom, agora está certo. Desculpa aí, gente. Olha, esses dois estão fora da lista da pós-fila. Porque... Colocaram as duas fazendas e os dois acampamentos, mas não colocaram as outras duas casas. Eu estou tentando deixar o máximo de tempo possível que eu tenho disponível durante a semana para tentar terminar logo de recuperar o prejuízo que eu tive num save que não não estava mais funcionando. Jane Craft no Phantasy Star 2 e então... E eu já estou há semanas tentando recuperar esse prejuízo. provavelmente mais de um mês já. E... Então eu não vou fazer o evento aqui porque eu preciso fazer... Está muito tempo já antes de eu voltar a fazer o Phantasy Star 2. Estava quase no final. Então me desculpem. Opa, é por aqui. Opa, é por aqui. A gente ouviu o Pim. Opa. 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 Porta-se da janela também Deixa eu dar uma olhada como é que está o volume Está bem alto Desculpa gente Eu estava Assistindo um vídeo E o vídeo estava com o volume muito baixo E o vídeo estava com o volume Ah, está aqui Muito suspeito Oh maravilha Eu joguei o termômetro no limbo Deixa eu ver se É, eu joguei o termômetro no limbo Como que eu ia adivinhar Que aquilo é um portal para o limbo Mas a sala é essa O problema é que a gente não vai saber se a temperatura É, abaixo ou não Eu acho que não é Não sei que por mágica ele tenha Não, não voltou Não, não voltou Um, vamos lá Amém. Amém. E tem que ver se de alguma forma a gente consegue apanhar. Eu estou apertando que nem louco o botão, é, não tem nada para apanhar. Eu vou deixar o controle remoto, Eu nunca vi o fantasma ligar a TV sem o controle remoto, mas vai que ele consegue, não lembro se é, é uma mina, não é? Então, não sei se é ok. Então, não sei se é ok. Então, vocês investigam, tá? Na descrição, tem link de uma tabela onde vocês podem marcar as evidências do fantasma. Tem as dificuldades que eu uso nessa partida, que eu acho que devem estar apuradas com o que eu coloquei ali. Quando eu pensei em fazer o evento sem querer, eu acabei fazendo em cima do custom, que normalmente eu deixo para fazer o que vocês investigam. E aí já viram, né? A gente já tem duas evidências que foram bem descaradas. E aí? 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 Um deles seria de temperatura. E aí? 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 Are you here? Are you near? Are you far? Are you friendly? Ok. Foi um caso extremamente óbvio em termos de evidência, não tem como esconder. E pelo comportamento também foi razoavelmente fácil de ver pelo comportamento. É o que você espera mesmo desse fantasma. Eu acho até que foi bem moderado em termos de comportamento. Eu já vi esse tipo de fantasma ser muito mais enlouquecido. Mas está dentro dos parâmetros do que se espera para esse fantasma. Vocês já sabem o que é? Vamos lá ver. Aí a gente compara se eu acertei ou não. Vocês com certeza devem ter acertado. Bom, freezing temperatures... Eu vou dizer que não porque demorou para cair a temperatura, mas poderia ser. Mas é só para vocês verem que dá para eliminar. Daria para eliminar muita coisa aqui. O Ghost Light foi muito óbvio. O V, extremamente óbvio. A gente não teve Ghost Orb. E aí a gente teve a Spirit Box. É um poltergeist. As três evidências hoje foram extremamente óbvias. Estavam na cara. Não tinha como fazer muita coisa. E eu fiz o que eu podia para não falar. Porque foi ridiculamente óbvio. Então, é isso aí gente. Vamos ver. Pelo menos foi um fantasma. É, eu ganhei um ativamente. É um poltergeist. Eu não sei porque, mas eu estou ganhando os ativamente tudo de novo. Já faz um tempo isso. Desde que eles mudaram, colocaram os tiras de equipamento. Ok. Ganhei mais um ativamente relacionado ao poltergeist. Ok. Bom pessoal, é isso aí para esse vídeo de hoje. Se vocês gostaram, deixem um like. Se vocês não gostaram, deixem um dislike. Se quiserem falar comigo, deixem aí nos comentários. Ou vai no Facebook ou Discord do canal que está na descrição. Tá. Esses dois são as formas mais rápidas de entrar em contato comigo. Eu sempre vejo os comentários no YouTube, mas pode demorar um pouquinho para eu responder. Porque eu costumo colocar às vezes todos os vídeos da semana de uma vez. E aí eu demoro para eu olhar de novo no YouTube. Tá certo? Então, no YouTube às vezes pode demorar. Se vocês derem sorte, eu vejo rápido e respondo rápido. Mas se for alguma coisa que exige uma resposta rápida, Facebook e Discord estão aí para isso. O Discord em especial é uma tentativa de criar uma comunidade nerd onde a gente possa bater papo e jogar e ser nerds num espaço seguro. Então, é isso aí. Se vocês gostaram do canal ou gostaram do vídeo, cliquem para se inscrever, cliquem nas notificações e compartilhem. Tudo isso ajuda o canal a crescer e ajuda a me motivar a continuar fazendo vídeo para vocês. É isso aí, pessoal. Vejo vocês no próximo vídeo. Um abração. Até mais.